... das autoridades municipais, dos nossos vereadores, quero aqui cumprimentar toda a Câmara Municipal e saudar a população. Esta festa só tem sentido com a presença da família, das mulheres, dos homens, das crianças e de todos vocês. É um prazer imenso poder rever e poder daqui abraçar a todos vocês. Parabéns Santa Fé, parabéns Prefeito Toninho. Muito obrigado pela atenção. ... de balas. Gravadinho Araújo, convido nesse momento, rodeio esse que vai ficar marcado na mente e no subconsciente do povo. Ô Cidó, parabéns a você, sua comissão do rodeio que trouxe o que há de melhor dentro do rodeio brasileiro para a cidade de Santa Fé do Sul. Boa noite, Cidó. Boa noite, Adalto. Boa noite, Santa Fé do Sul. Pequenas palavras para nós terminar a festa com chave de ouro. Agradecer a minha esposa, Toninho Favaleça, as autoridades presentes. Santa Fé do Sul está de parabéns por comparecer todos os dias. Todos os dias de bancada lotadas. É isso que nós, presidente, adoramos fazer festa. Com casa cheia, casa lotada. Meu grande boa noite. Uma salva de palmas. Grande assidó. Ademir Masco, chega pra cá. Presidente da trigésimo e oitava FICAP de Santa Fé do Sul. Festa essa, eu já estou aqui há 4 ou 5 anos consecutivos. E na minha concepção, a maior de todas as FICAPs. Parabéns a você, a sua comissão organizadora aqui de Santa Fé do Sul. Com o prefeitão Toninho trazendo essa festa totalmente de portões abertos. E o resultado está aí. Casa lotada todas as noites. Sucesso total. A tua festa, Ademir. Parabéns, presidente. Boa noite, Ademir. Boa noite, Adalto. Boa noite a todos os presentes. Uma alegria muito grande contar com a presença de todos vocês. Eu quero aqui agradecer a nossa Câmara de Vereadores, na pessoa do Belote. E em nome dele, agradeço todos os vereadores. Agradecer a presença do deputado Edinho, que nos tem nos ajudado nessa FICAP, o deputado Itamar, deputado André. A todos os prefeitos presentes, agradecer aos nossos adoradores de prêmio, nossos patrocinadores. Porque sem vocês, nada disso teria acontecido. Então eu deixo um abraço muito grande para os patrocinadores e colaboradores da FICAP. Agradeço também ao nosso prefeito, Toninho Favales, que tem feito um grande trabalho e proporcionado para nós uma FICAP de portões abertos. Nosso vice, Gilberto, sua esposa. Também meu agradecimento, dona Claudete. E um agradecimento muito especial que eu quero fazer. E para eles, eu tiro meu chapéu, que é a nossa comissão organizadora. Porque sem vocês, nada disso teria acontecido. Juntamente com esse público de Santa Fé do Sul e região. Um grande abraço no coração de cada um de vocês. Um beijo. Parabéns ao grande presidente.